Olá meus amigos, voltei para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje mais um unboxing, mais uma análise aí relacionada ao 4K que como vocês já sabem é o formato que eu estou dando preferência aqui no nosso canal, né? Como tem poucas informações relacionadas a ele aqui no Brasil, então por isso que eu estou dando a preferência em falar do formato 4K, né? Porque a gente tem que importar, aí fica aquelas poucas informações que a gente não tem muitas, principalmente relacionadas aí a áudio e legendas em português BR, né? Então por isso que eu ando dando preferência ao formato 4K aqui no nosso canal, tá ok? E gente, hoje o unboxing, hoje a análise é um dos filmes que foi uma das grandiosas surpresas que eu tive nos últimos tempos. Filmaço, eu adoro, eu amo esse filme, é isso aí que é Operação Overlord. Eu lembro que quando estava para sair ele, né? Todo mundo falando bem, né? As críticas, né? Que foi uma surpresa, mas acontece que a gente via o título, né? O título também, a capa, se for ver, não chama muita atenção, né? Realmente a capa parece até uma capa de filme B, né? Que na verdade é um pouco filme B, né? Mas é um filme B de qualidades aqui, né? Então realmente a gente via a capa, né? E ficava pensando, será mesmo que é tudo isso, né? O pessoal falando bem lá nos Estados Unidos, que estava indo bem para lá, né? Então a gente ficava assim, é, eu vou assistir, eu vou assistir, porém eu não fui no cinema, que eu me arrependo muito, gente. Eu me arrependo muito de não ter tido a experiência desse filme no cinema, na telona, porque realmente é um filmaço. Então pra mim, realmente, é uma das grandes surprisas cinematográficas que eu tive nos últimos tempos, tá bom? Curto muito e é um filme que mistura dois gêneros, né? São dois elementos que tem aqui, guerra e terror. É como se o Resgar Soldado Ryan encontrasse o Reanimator, né? É uma mistura dos dois, né? Resgar Soldado Ryan com o Reanimator, né? Um pouco de Resident Evil também, se for ver, né? Se for ver, isso aí que eu recomendo, quem não assistiu, assista, tá bom? Pra quem curte guerra e terror ao mesmo tempo, né? Pode assistir, porque aí é prato cheio, né? Se você curte esses dois gêneros em um filme só, né? Em um filme só, tá aqui então, Operação Overlord, super indicado pra vocês, tá ok? Pra vocês verem que eu já tenho até o Blu-ray, né? O Blu-ray e o DVD, porque essa edição aqui vem o Blu-ray e o DVD e agora o 4K dele, ou seja, em todos os formatos, né? Pra vocês verem aí o quanto que eu gosto desse filme aqui, né? E é um filme que eu ficava pensando, opa, esse filme merece 4K mesmo, viu? Merece 4K. Então, gente, já está aqui, eu até, né, rabisquei aqui o meu endereço, tudo, porque a gente não pode ficar, né, mostrando os nossos dados em pleno YouTube, né? Não pode, é perigoso, a gente sabe aí que YouTube fica realmente exposto pra todos, né? Então, deixa quieto aí, rabisquei aqui, viu, gente? Vindo da CD Point, inclusive, a minha loja favorita de importados. É uma loja que eu compro meus importados desde 2003 e nunca tive problemas com ela, viu, gente? Então, pra quem não conhece ainda a CD Point, eu indico muito, é uma loja que eu compro desde 2003, né? Todos os meus importados. Uma loja super confiável, uma loja super segura, tá bom? Que se der algum problema relacionado ao seu pedido, eles vão entrar em contato com você e você vai poder escolher a forma que você quer trocar o teu dinheiro de volta. Podem ficar tranquilos, tá bom? E não estou ganhando aqui, tá ok? Eu não estou ganhando comissão por falar dela, não, viu, gente? É uma coisa que eu estou fazendo de coração mesmo, porque CD Point relacionado a importados, realmente, é a melhor loja que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Então, pra quem quer importar, super indico www.cdpoint.com.br e esses são mais importados que eu comprei de lá, né? É isso aí. Bom, vamos abrir aqui, então, a caixinha, né? Tem o lacradinho da CD Point, lógico, né? E aqui, gente, tem 3 4K, viu? Tem 3 4K, mas é claro que eu só vou falar da Operação Overlord e os outros que estão aqui merecem outros vídeos, né? Então, por isso que eu só vou falar da Operação Overlord, porque aqui tem 3 4K, tem 3 filmes, né? Mas hoje vai ser a Operação Overlord que está no meio aqui, tá ok? E aí, depois, os outros filmes terão outros vídeos de análise, tá ok? Deixou aqui abrir? É, eles lacram bem mesmo, né? Fecham bem mesmo, porque não pode quebrar nada, né? CD Point é campeão, gente, sério mesmo. Não é fazendo média, não, que eu não sou disso, né? Realmente, quando a loja merece, eu falo mesmo, né? CD Point é uma coisa aí que faz parte do coração desde 2003, né? Aqui, gente, ó, estão vendo? Tem 3 filmes aqui, né? Que eu não vou mostrar ainda, né? Só vou mostrar a Operação Overlord. Aí, depois, os outros filmes terão outros vídeos, tá ok? Deixa eu abrir até aqui, escondido, né? Pra vocês não verem os outros filmes. É isso aí. Tá aqui, gente, tá aqui, ó. 4K, quase caiu os outros, hein? 4K de Operação Overlord. Olha que maravilha isso, gente. Como eu queria ter esse filme em 4K nessa qualidade, viu? Filmaço mesmo, né? Então, vamos abrir agora aqui. Ele tem luva, ó. Então, como tem luva, eu só gosto de tirar a lateral aqui, né? Deixa eu cortar aqui. Eu vou cortar aqui rapidinho, gente. Aí, essa tesourinha vai na hora, né? Tá aqui, ó, emluvado, meus queridos, ó. Ó, Operação Overlord em 4K, emluvado. Nossa, campeão, não vejo a hora de ver essa maravilha aqui em 4K, gente. E agora, vamos deslacrar aqui. Vamos lá, deslacrar o estojo, né? Eu quero ver se na contracapa informa as opções. Eu quero ver, isso é que eu tô curioso. Deixa eu ver. É, não informa nada, não. Ah, espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a cara mais aqui. É que tá muito escuro, gente. Tá muito escuro, que nem dá pra ver. E a claridade que tá batendo aqui na sala, realmente tá complicando. Ah, tem sim, ó. Então, gente, ó, esse daqui você pode comprar com segurança, que na contracapa informa que tem opções BR, viu, gente? Então, pode comprar com segurança mesmo, que na contracapa já informa isso aí. Então, não tem como, né? Não tem como comprar, assim, no escuro, né? Dar um tiro no escuro. Então, esse é um filme aí que, graças a Deus, no estojo, na contracapa, informa que tem as opções BR, tá bom? E como de costume, é a cópia digital, lógico, né? Como de costume, vem, então, o disco do Blu-ray convencional e, é claro, o disco do 4K, né? E pra comprovar mais ainda pra vocês o que a gente vai fazer, né? Já sabe, né? Vamos pra TV que eu vou comprovar pra vocês as opções BR aqui. Porque eu sou um cara que só gosto de importar, que só gosto de comprar os filmes importados, né? Se realmente tiver as opções BR, né? Eu não gosto de ficar assistindo filme no escuro, inclusive minha esposa, né? Meus amigos, minha família, eu não gosto que ninguém fique assistindo os filmes aqui em casa no escuro, né? Por isso que eu realmente vou atrás mesmo de ver os importados com as opções BR. De vez em quando a gente encara o português de Portugal, mas o que eu vou atrás mesmo são os filmes com opções BR, né? Porque se não tem opções BR, eu fico com os meus Blu-rays convencionais mesmo, né? Vamos pra TV, então, gente, que eu vou comprovar isso pra vocês. E aqui está, meus amigos, a mídia 4K na minha mão. Vocês estão vendo que eu estou realmente segurando o 4K. Não é o Blu-ray convencional, é o 4K, tá bom? Porque a gente dá aqui prioridade no 4K. Enfiando aqui no PlayStation 5, pegando o controle agora, o Scorpio está na TV, que eu estava jogando aqui o Mortal Kombat 11. Inclusive, eu ando muito no clima de Mortal Kombat, né? Inclusive, não vejo a hora que sai o filme, vi o trailer, fiquei mais louco ainda, né? Mas não vamos falar de Mortal Kombat, vamos falar aqui de Operação Overlord, né? Esperando a pa... Isso, apareceu aqui o ícone da Operação Overlord, que a gente já vai apertar aqui, né? Isso, já agora vai entrar. Meu reflexo na TV, como sempre, não tem como se esconder, né? A gente tenta se esconder, mas não tem jeito, né? Vai chegar uma hora que vai aparecer algo. Mas estamos aqui esperando carregar, faz parte, né? E vamos lá, esperando aí aparecer a Operação Overlord, né? Filmaço aí de guerra e terror, tudo junto uma vez só. Vai lá, opa, está aparecendo. É da Paramonte, né? Isso aí, é da Paramonte. Então vamos aguardar aí a abertura da Paramonte. Isso. Uma abertura clássica já, né? Que a gente cresceu vendo também. Pronto. Ah tá, sempre aparecem as opções aqui. E já estava no português. Eu quis tirar, já estava. Estão vendo já que já tem aqui o português Brasil. Tem o português Portugal e o português Brasil, ó. Então, já está, se for ver, né? Já está, então, confirmado as opções BR no disco 4K, né? Mas vamos esperar aparecer totalmente, né? Porque eu gosto de realmente mostrar pelo menu, né? Tudo certinho aí. Vamos lá, opa, apareceu aí. Vamos aqui em Seerings, né? Que é no Seerings que a gente vai ver as opções. E, gente, como de costume, né? Esse 4K aqui também não tem extras, né? Os extras realmente eles deixam apenas para o Blu-ray convencional, né? Então, diz 4K, não tem extras, né? E aqui está, gente, ó. Opção de áudio em português, né? BR, tá vendo aqui, ó. Português Brasil. E aqui, na parte de legenda, também tem, ó. Português Brasil, tá bom? Então, já está confirmado que eu nem preciso colocar mais nada, né? Inclusive, na contracapa, já informo isso daí. Então, vocês já vão comprar com segurança e confiança esse 4K, que já está manjado, que ele tem áudio e legendas BR, tá ok? E, meus amigos, mais uma vez, para quem não assistiu esse filme, super indico, tá bom? Super indico mesmo. Filmaço aí. É um filme B de qualidade, né? É um filme B de luxo isso daí, né? Campeão mesmo. E é um filme, vamos dizer assim, hardcore, viu, gente? É um filme sangrento mesmo aqui. Eles não têm medo aí de censurar nada, tá bom? Tanto na parte de guerra, quanto na parte de terror. É violência pura, é sangue puro, viu? E é isso que eu gosto, né? Eu adoro filmes assim, né? Que não tem nada de censura, não. Então, gente, indico para vocês esse disco 4K aí, esse Blu-ray 4K Ultra HD de Operação Overlord, uma das grandiosas surpresas que eu tive nos últimos tempos aí, cinematograficamente, tá ok? Bom, gente, mais um vídeo aí feito de unboxing, mais uma análise, né? E aí a gente volta com o próximo, inclusive tem mais dois lá para falar que chegou hoje, que vocês viram, né? Então, até a próxima, até mais unboxing, até mais outros análises, né? Até lá, tchau, tchau, meus amigos!